Vamos lá, pessoal, agora, como a gente já finalizou nossa postila de ética, e agora seria nossa aula de ética, a professora achou uma proposta que fala um pouquinho sobre o que a gente está passando agora nesse momento. Nós estamos em um momento de isolamento, cada um está na sua casa, a gente tem que seguir muitas regras, além do normal de higiene, muito álcool já na mão, se for sair de casa, só o necessário de máscara, as crianças devem ficar em casa, não devem sair para nada. Então, a gente está passando por uma situação difícil no nosso país e também na nossa casa. Eu sei que é muito difícil a gente ficar em casa, a gente ficar sem ver os amigos, a gente conviver apenas com as pessoas que moram com a gente e não poder ver os outros parentes, não poder fazer um aniversário, uma festa de aniversário. Aí, no caso, a Júlia vai fazer aniversário agora, o Fran também vai fazer aniversário agora e não vai poder fazer festa. Eu acredito que nem da Camila em novembro também ainda não vai poder fazer festa. Então, é muito difícil para todos nós, gera um monte de sentimentos, sentimentos bons e sentimentos ruins, sentimentos que a gente não consegue evitar. A gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica entediado, sem ter o que fazer em casa, a gente gostaria de encontrar os amigos para brincar e a gente não pode. Então, a gente fica cansado, a gente tem um monte de sentimentos que a gente pode nomear, né? Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Vocês vão pegar uma folha sulfite, branca, pode ser branca, qualquer outra cor, mas é uma folha sulfite. Eu vou colocar aqui para vocês alguns quadradinhos, que cada quadradinho vai ter uma proposta de sentimento para vocês escreverem sobre, tá? Aqui na minha proposta, muitos sentimentos que estão ali, são sentimentos que estão invadindo a gente nesse momento, tá? Nem todos os sentimentos são bons. Por exemplo, não está escrito lá, eu me sinto feliz quando, tá? Então, vocês vão colocar aqui para mim, eu já vou abrir para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês vão fazer um cartaz para mim dos seus sentimentos, dos seus sentimentos, tá bom? Um cartaz na folha sulfite, não precisa de cartolina, não precisa de cola tesoura, não. Vai ser só folha sulfite, lápis de escrever e aí pode usar canetinha para contornar, pode usar lápis de cor para colorir, pode dar uma cara diferente para o seu cartaz, mas esse cartaz vai ser o cartaz dos sentimentos. E nesse cartaz dos sentimentos, precisa ter, não precisa ser quadradinhos, igual vai estar na folha que eu vou te mostrar, mas pode ser estrelinhas, corações, o que vocês quiserem e vão ter que, vai ter que compartilhar os seus sentimentos nesse cartaz. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Então, isso daqui é um painel com sentimentos, tá? Se a gente estivesse em sala, a gente faria recortando e colando e respondendo. Porém, cada um em casa, né, dependendo das suas condições, não precisa imprimir, não, tá? É só escrever. Então, o que vocês vão ter que fazer? Todos esses sentimentos vocês vão ter que colocar na sua folha. A folha pode ser em pé ou pode ser deitada. Se for deitada, acho que fica melhor para escrever, tá? Então, faz um quadradinho lá e escreve assim. Não consigo me concentrar devido a... E termina essa frase. Então, vocês vão terminar essa frase de acordo com o sentimento que cada um está expressando nesse momento, tá bom? Estou com saudade de... Sinto-me incomodado quando... Estou doente de... Não está doente, não coloque, tá bom? Eu queria nesse momento... O que vocês mais queriam nesse momento? Na escola, estou incomodado com... Então, como a gente não tem a escola, vocês vão usar aqui. Nas aulas online, estou incomodado com... O que eu queria mesmo era... Costumo chorar quando? Quando vocês costumam chorar? Estou cansado de... Ou não estou dormindo bem porque... Se não estiver dormindo bem, tá bom? Então, a gente vai usar essas perguntas, esses inícios de frase, não são perguntas, desculpa. Esses inícios de frase para expressar alguns dos nossos sentimentos, tá? Por quê? Porque é muito importante que nesse momento a gente expresse o nosso sentimento, tá? Faça esse cartaz, tira foto, mostra para a Pro. Se quiser adicionar mais sentimentos que não estão escritos aqui, né? Sentimentos, eu fico feliz quando eu gosto de... Pode adicionar também, tá bom? O cartaz é seu, é sobre os seus sentimentos, tá? E não precisa ficar preocupado de expressar os sentimentos porque só eu vou ver, tá bom? Ninguém mais vai ver esse cartaz. Então, eu não vou mandar para ninguém, não vou mandar no grupo, é só a professora que vai corrigir, né? A forma escrita de vocês. Mas, de qualquer forma, vocês vão estar expressando um pouquinho, colocando um pouquinho para fora daquilo que vocês estão sentindo. Então, como em ética a gente fala bastante sobre os nossos sentimentos, né? Sobre aquilo que a gente precisa, nossos direitos e deveres, aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente vai aproveitar esse momento agora que nós estamos vivendo para expressar um pouquinho daquilo que a gente está sentindo, tá bom? Então, fez o cartaz, pode decorar, pode ficar bonito. Manda para mim, só tem que estar de um jeito que eu enxergue o que está escrito, tá bom? E vamos aproveitar para a gente refletir um pouquinho também, pensar um pouquinho sobre o que a gente está sentindo, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para se sentir diferente disso, na verdade. Então, vamos pensar assim, vamos escrever, tá? Não precisa fazer rápido, porque a gente vai precisar pensar bastante nesse. E aí, manda a foto para a Pro corrigir e só a Pro vai ver, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês e até amanhã a gente vem mais com aula de português, arte e matemática. Beijo! Tchau! 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 Tchau!